Max Verstappen vence a corrida sprint dos Estados Unidos e tivemos alguns detalhes interessantes que podem nos dar aí um gostinho do que pode vir não somente amanhã, mas nas próximas provas e até mesmo em 2024. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, antes de falarmos de Verstappen, quero começar falando sobre a punição do George Russell, isso porque ele fez uma ultrapassagem por fora da pista ali, era tanto por fora na curva quanto por fora da pista e acabou levando 5 segundos de punição, perdeu ali por conta disso um tempinho e tal, aquela coisa toda, mas eu quero entrar no mérito do seguinte, a imagem já deve ter passado aí pra vocês da manobra do George Russell, eu não posso ficar passando repetidamente por uma questão de direitos autorais, mas eu particularmente não gosto da punição nesse tipo de situação, na verdade, como vocês acompanham aqui há um bom tempo sabem, eu não gosto de punição na maioria das vezes, mas é uma disputa normal de corrida, e tudo bem, o Russell não foi jogado pra fora da pista como ele alegou no rádio, você não tem esse instinto de defesa pra ele poder ter que ir lá fora, mas eu diria que o Russell não teve, vamos dizer assim, um ganho absurdo, alguma coisa que justificasse uma punição de 5 segundos, é mais a cultura da punição mesmo, que já entrou na cabeça aí de boa parte do público, que a Fórmula 1 vem implementando desde que o DRS foi introduzido em 2011, você precisa punir, 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 achar alguma coisa pra punir, eu preciso punir a linha branca, punir a ultrapassagem, punir porque botou de lado, porque defendeu, enfim, tem que punir de qualquer jeito. Eu acho que isso mata um pouco a questão da disputa em si na pista, os pilotos disputando posições, disputando pra ver quem consegue fazer uma ultrapassagem com esses carros gigantescos, um setor mais sinuoso, e eu não vejo com bons olhos essa cultura da punição, essa necessidade de ficar toda hora tirando pontuação dos pilotos, tirando o tempo dos pilotos por conta de coisas pequenas, que não deveria ter punição. Dito isso, eu quero saber aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção foi uma disputa entre o Tsunoda e o Magnussen, deve estar passando aí também pra você, foi bem legal de ver essa disputa, ela foi até rápida, mas foi uma troca de posições bem legal, eu acho que a Fórmula 1 carece muito disso, muito por conta do DRS, desses carros também gigantescos, enfim, uma série de fatores, é o tipo de disputa que nós queremos ver. Quando eu digo nós, eu acredito que pelo menos o público mais velho, aquela galera que pegou uma Fórmula 1 pré-DRS, que via muitos pegas, né? Claro, a Fórmula 1 teve muito menos ultrapassagens na época pré-DRS, principalmente anos 2000, que existe um romantismo muito grande nesse período dos anos 2000, que foi uma grande porcaria a qualidade das corridas. A verdade é essa, se você entrar na F1 TV agora e reassistir ali as temporadas dos anos 2000, você vai ver que 99,9% das corridas eram grandes porcarias, só contra a passagem de boxe, mas pegando aqui no caso dessa disputa do Magnussen e Tsunoda, eu acho que esse é um dos pontos altos da corrida. Tivemos algumas outras disputas, sim, o Norris e o Sainz, por exemplo, travaram uma disputa também, mas foi muito mais uma perseguição do que propriamente uma disputa de botar de lado, teve ali os seus momentos, foi legal também de acompanhar, eu gostei. Acho que nós tivemos alguns pontos interessantes nessa prova em termos de disputa. Quem sabe amanhã a gente não tenha uma corrida animada, pessoal com estratégia diferente e tal, as coisas não fiquem um pouco mais emboladas e disputadas. Falando da sprint em si, do que aconteceu na sprint tirando esses fatores de Russell ou de Tsunoda, etc., devo dizer que o gap entre Red Bull de Verstappen e Mercedes do Hamilton foi menor do que eu esperava. Na verdade, o Hamilton se aproveita ali, né, de uma defesa bem agressiva do Verstappen em cima do Leclerc, e aí o Hamilton se aproveita de se para ultrapassar o Leclerc. E o Leclerc depois não conseguiu acompanhar o ritmo do Hamilton, o Hamilton durante cinco voltas acompanhou o Verstappen. Conseguiu ficar no DRS, conseguiu fazer uma pressão e estava bem legal de ver, para ser bem sincero, eu pensei assim, pô, será que essa atualização da Mercedes já é um vislumbre de 2024, que eles vão conseguir finalmente dar um passo à frente? Lembrando que 2024 é crucial, porque em 2025 as equipes já estarão fazendo o carro para 26, então o carro de 2025 deve ser só uma cópia, um copia e cola do de 2024. Por isso o de 2024 é crucial. Se o carro for bom em 2024, temos aí, vamos dizer, esperanças de uma temporada bem disputada, tanto para 2024 quanto para 2025. Mas o ponto é que o Hamilton acompanhou por cinco voltas, e depois o Verstappen chutou o balde, né? O Verstappen ali reclamou um pouquinho do carro, tal, mas da sexta volta em diante, a partir do momento em que ele tirou o DRS do Hamilton, acabou. Ele foi embora, não abriu tanto quanto eu esperava, talvez deve ter ali segurado um pouquinho o ritmo e tal, mas o Verstappen fez uma corrida muito sólida, muito tranquila, venceu a sprint, que já era esperada, eu falei isso para vocês aqui já, que a expectativa é do Verstappen vencer mesmo, mas o Hamilton mostra que a Mercedes deu uma evoluída. Já o Russell, em contrapartida, não conseguiu até o momento, desde o quali de ontem, até o quali também agora da Shurouts, né? A que teve, e agora a corrida sprint, o Russell não conseguiu acompanhar o Hamilton. O Russell não está conseguindo se achar nessa pista, e o carro da Mercedes ficou muito claro no treino livre, nos dois qualis e também na sprint, que o carro da Mercedes está nervoso. Isso está, sim, claro como a água. O Hamilton tem que ficar corrigindo toda hora, o Russell tem que ficar corrigindo toda hora, o carro pode ter atualizado bem, pode ter ganhado mais velocidade, mas também ficou mais instável, você vê que é um carro nervoso. Então, para você manter o ritmo, com o pneu funcionando na janela certa, para você conseguir manter ali o pneu também com uma vida útil muito boa, fica muito mais difícil. Quero ver como é que a Mercedes vai resolver esse problema para amanhã, porque o carro está bem complicadinho, você vê claramente nas onboards. Quem também sofreu um pouquinho, falando de segundo piloto, foi o Pérez. O Pérez também não conseguiu andar próximo do Verstappen em nenhum momento, o que é um indicativo também de que, mesmo com ele passando mais tempo no simulador e tal, tem alguma coisa a mais que não está funcionando. Simplesmente o Pérez não consegue se aproximar do Max Verstappen em ritmo puro. Dito isso, devo elogiar também o Norris, que depois de conseguir passar o Sainz, o Sainz largou de macio, sofreu bastante por conta desses pneus macios, o Norris conseguiu ele tirar bastante do Leclerc. Ele passou ali o Sainz, eu acho que ele estava uns 7 segundos atrás do Leclerc, e tirou esses 7, 6 segundos, terminou a 2, quase 1 segundo ali, do Leclerc, realmente tirou bastante, e eu acho que a McLaren pode surpreender na corrida amanhã, o ritmo de corrida talvez seja um pouco mais forte do que o ritmo de classificação, o que é interessante e é bem legal. Então dessa galera da frente aí, a Mercedes do Hamilton andou bem, a McLaren do Norris andou bem, o Piastri também não se achou até o momento, apesar de que ele teve um toquezinho ali, eu acho que com o Sainz, acho que foi com o Sainz que ele teve bem no início da sprint, logo após a largada, o que obviamente influencia na performance dele, mas também até o momento o Piastri ainda não extraiu tudo que poderia extrair dessa McLaren, então no geral essas equipes aí estão se aproximando da Red Bull, o que é legal de ver, o ritmo de corrida, de qualifying, eu acho que aos poucos a gente está vendo aquilo que eu falava para vocês no início do ano, a tendência por conta do escalonamento é sempre o pessoal chegar na Red Bull, e claro, a Red Bull está olhando para 2024, mas os outros também estão olhando para 2024, então tem muito disso. Fazendo aqui uma inserção sobre a Aston Martin, o Stroll abandonou por um problema de freios, e lembra que eu falei no vídeo de ontem, que podia ter alguma explicação para o desempenho muito ruim da Aston Martin? Pois é, ela está passando por problemas no final de semana inteiro, de superaquecimento de freio, isso obviamente é muito sério, você pode ter até um acidente grave por conta disso, então isso pode justificar o desempenho ruim, como pode ser também uma questão do carro não estar bom. E agora eu devo pedir perdão para vocês, porque a sprint eu coloquei para vocês ontem aqui no vídeo, ontem ou anteontem, alguma coisa assim, que o horário do treino da sprint seria as 15 horas, eu pego da Band, vocês veem pela arte, que é a arte lá do site da Band, e o site da Band estava errado, e teve gente que veio reclamar comigo, vocês têm toda a razão, eu não vou mais pegar da Band, porque é a terceira vez, se não me engano, nesse ano, que eles erram no site oficial deles, isso ao meu entender, chega a ser inadmissível, porque eles são parceiros oficiais da Fórmula 1, eles fazem a transmissão da Fórmula 1 no país, e errar o horário é assim, chega a ser amador, fica essa crítica construtiva para a Band, para eles arrumarem isso aí no site, porque não é a primeira nem a segunda vez que acontece, e isso acaba afetando a gente também, então, nesse caso, o que eu vou colocar é, vou começar a colocar o da Fórmula 1 mesmo, para vocês aqui nos próximos vídeos, mas os outros horários estão certos, e eu vejo vocês amanhã, então, após a corrida, lembrando que eu vou estar com os membros, acompanhando em tempo real, diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, e não se esqueça também de entrar na Instant Gaming, para adquirir seus jogos e gift cards mais baratos, um grande abraço, valeu e falou!